É freguês que fala, né? Palmeiras joga muito no Allianz Parque e acaba com São Paulo em mais um jogo. É a sétima vitória seguida do Verdão. Isso aí, Verdão. Assim que a gente quer ver você. Jogando com raça. Vamos poupar o jogo. Jogo da balada. Sábado, 21 horas. Não aguento mais ver jogo esse horário. A Federação não acaba com o futebol. Não acaba com o campeonato. Clássico às 21 horas. Não dá, gente. Não dá. Palmeiras jogou muito mal no primeiro tempo. É aquele problema que a gente sempre fala. Aquelas linhas espaçadas. Onde o Felipe Melo pega a bola e não tem opção de passe. Não tem pra quem tocar. Porque o pessoal da frente, o time ali. O meio campo pra frente. Os atacantes estão todos enfiados no meio da defesa. No meio da volância do adversário. Então, esse é um problema muito forte que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem que se ligar nisso. O time tem que estar acordado na partida. No segundo tempo, quando o Palmeiras começou a ficar próximo. Ficar junto. Bom, aí a trocação de passes ali. Acaba com a defesa do cara. Acaba com a volância do adversário. Onde eles ficam perdidos. E aí, o Palmeiras começa a exercer o melhor futebol. Começa a ir pra cima. E aí, começa a saírem os gols. Isso daí, não quer dizer porque ele não estava com o Lucas Lima. Não tô defendendo o cara. A questão é a seguinte. Quando o Palmeiras tá jogando dessa forma, mais compactado. O time junto. Aí, com ele ou sem ele. Isso daí vai funcionar. Porque a questão do Moisés no meio é uma puta qualidade também. Assim como o Lucas Lima. O Palmeiras precisa jogar dessa forma. Precisa estar ligado no jogo. Bom, o seu Felipe Melo jogou bem. Errou um passe ou outro. Aquela voadora que saiu barato pra ele. Mas é isso aí. Futebol é assim mesmo. Tomou o cartão amarelo. Então tá bom. O Moisés jogou bem. Achando um pouco pesado. O Moisés, quando ele tá... O físico dele tá legal. Ele é um puta jogador. Mas, infelizmente, ele não vai ser a mesma coisa. Destaque pro William Bigode. Acabou com o jogo. Fez dois gols. Um impedido. Paciência, como a gente fala, né? Já que tá todo mundo falando. É, mas... Já prevejo. É, mas foi impedido. Não sei o quê. Então, lá com vocês são incoerentes. Não, não é. São coisas diferentes. São erros diferentes. Concordo que ele deveria ter marcado impedimento. Esse ano aqui já tomamos dois gols de impedimento. Tá errado. Tem que se ligar nisso. Agora, comparar um erro com o outro não faz sentido. São coisas diferentes. Realmente, o Itava impedido deveria ter marcado. O Palmeiras precisa jogar dessa forma. Precisa ter a raça. Precisa ter a vontade que teve ontem. O gol do Dudu foi um puta golaço. Uma falha do goleiro. Mas fazer o quê, né? Os caras têm que estar ligados nisso. Se ele gosta de jogar com um goleiro fraco, isso daí não é problema nosso. E principalmente, a comemoração dele foi algo a mais. Vocês já viram o gol aí que eu subi. Bom, foi impressionante. Foi importante. A comemoração do time com o Roger. O Dudu foi abraçar o Roger. O William foi abraçar o Roger. O FM foi abraçar o Roger. Isso daí a gente consegue perceber que estão juntos. Então, a pegada é essa. Jogar dessa forma. O Roger falou que não se sentiu pressionado dentro do clube. Mas a pressão, todo mundo sabe, vem de fora. Questão de falha, né? Vamos colocar pro Edu Dracena, que recuou uma bola que não existe. Não pode falhar assim, Edu. Porra, num clássico, velho. Batemos os invictos. Então, toma aqui sua invencibilidade, rapaz. O São Paulo tava com uma prepotência muito grande. Por questão de momento, isso daí é aceitável. Eles vieram pra cima. Tomaram, sentiram. E é aquilo que eu avisei pros Brothers São Paulino. Vocês vão tá pegando um time que não tá num momento legal. Mas é um puta time e tem um puta elenco. Agora vocês vão ver o que é bom. Então, ó. Três. Pra ficarem ligeiros. Fechou, gente? Vem aqui embaixo, se inscreve, curte. Deixa o like. É o seguinte. Vão pro vlog agora, cenas da partida. Um abraço. Valeu? É, rapaziada. Chegando aqui, Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e Bambi pra mais um jogo. Então, vamos pra cima. Vamos faturar essa peleja. Jogo muito importante pra gente. Com um time bem diferenciado. Se for ver, né? Já mudou, colocou o Lucas Lima no banco. Que é muito importante pra gente. Que a gente pedia pra ele fazer uma alteração. Então, vamos nessa. Vamos pro jogo. E vamos... Segue aí. Carta na rede. Falou. Um grande abraço. Fui. E vai saber, Palmeiras. O sul jovem verde e corrente. E o gramado é que a luta o aguarda. Sabe bem viver pela frente. Quero reza, não quero, não vaga. Palmeiras. 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 Nossa! A Bíblia! 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 Seto queim 조aboram Porra, tem que anular pra voltar pra valer o gol Tá difícil aqui, mas valeu Vamos pra cima, 1 a 1 agora, hein 1 a 1, caralho Vamos pra cima, perdão Vamos pra cima, 1 a 1 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL